A CIDADE NO BRASIL Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada? Acabem com isso! Ainda vejo alguns! Fiquem todos preparados, lá vem! Aleluia! Toma cuidado! Levei o tigre! Ele está me matando! Minha falha. Mighhhh... V europa. Vamos! Como que faz umیا? Fechou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL